Alô Alô Vejo um programa que não me satisfaz Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim Sem tudo piorar, não sei do que sou capaz Tentando no meu marco, o tempo me foa E agora a vida passa e eu vou que uma forma Já descei de tudo, mas não tenho que me lembrar Vejo um programa que não me satisfaz Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim Sem tudo piorar, não sei do que sou capaz Tentando no meu marco, o tempo me foa E agora a vida passa e eu vou que uma forma Já descei de tudo, mas não tenho que me lembrar Tédio 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 Não tenho um programa Tédio Esse é o meu drama O que corrói ao tédio Um dia eu fico sério Um dia eu me emprego E agora Uh, eu me emprego E agora eu fiz